Estamos em definitivo, aguardando o deputado federal Fernando Bonteiro a entrar para nós iniciarmos a nossa live. Boa noite a todos. Fernando Bonteiro é um jovem empresário, está no seu segundo mandato. Obteve na última eleição 82.071 votos. E vai, pronto, o deputado entrou aqui agora, vou iniciar aqui a nossa live. Aguardando o deputado Fernando Bonteiro. Boa noite, deputado. Boa noite, tudo bom, amigo? Como é que vão as coisas aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui na luta. Tranquilo, aqui na luta. Isso. Prazer imenso, viu? Tê-lo aqui na nossa live aqui do blog do FIFA. Eu que agradeço aí o convite, esse importante blog do Pajeú, onde a gente pode ouvir as notícias, ouvir os amigos e vendo-se da região. Então, o blog eu acompanho e por isso, para mim, é uma honra estar aqui hoje nessa live com você. Temos aqui as ordens para falar um pouco sobre o nosso mandato, falar um pouco sobre essa pandemia que assola o mundo e dizer e ouvir aí suas perguntas, que se sempre fazem, faz boas matérias, para a gente poder aqui debater um pouco, falar um pouco da região, falar um pouco do Pernambuco, falar um pouco do Pajeú. Eu tenho aí muitos amigos do Pajeú, o prefeito Luciano Duque, a prefeita Sandra de Calumbi, meu amigo Dinka, aí da nossa Tabira, enfim. Tenho muitos amigos aí, então é importante a gente debater um pouco, e você é um comunicador importante na região e a gente tem a certeza que a gente está aqui debatendo e mostrando, porque no tempo de hoje, enfim, eu sou um deputado parlamentar, um deputado que atuo andando muito. Eu acredito sempre que a gente, quando está perto das pessoas, ouvindo as pessoas, quando a gente está sempre vendo os seus problemas, as soluções, entendendo de perto. Eu acho muito ruim quando aqueles burocráticos de Brasília ou de Recife, muitas vezes tomam uma decisão sem conhecer a realidade, sem conhecer o nosso sertão, conhecer a nossa mata, sem conhecer o problema e a solução. Muitas vezes a gente tem problemas e soluções no mesmo lado. Então, eu gosto de andar, mas com essa questão da pandemia, onde nós ficamos isolados, cumprindo um isolamento social, a gente tem esse meio de comunicação hoje, que são essas lives, onde a gente pode estar um pouco junto, ouvir as pessoas, enfim, e poder debater um pouco e tentar passar para as pessoas nosso mandato e como estamos cumprindo nossa obrigação. Eu sempre digo que o professor ensina, o médico atende e o bom político trabalha para a sua gente. Então, assim, todas as ações que eu faço para o Pernambuco, que eu faço pelo Brasil, é obrigação do bom político. Então, eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor ou pior. Eu vim aqui apenas dizer que eu estou cumprindo minhas obrigações como parlamentar, como político, como representante de Pernambuco em Brasília, como um sertanejo de coração, uma apaixonada pelo sertão. E, por isso, eu estou aqui hoje. Então, agradeço mais uma vez aí. E estamos aqui para qualquer dúvida, Filipe. Quem agradece sou eu, Dela. E sei também, já li sua biografia antes do senhor entrar, já li. Já sei, já fiz um apanhado aqui de tudo. E, como de costume, eu vou perguntar, fazer umas perguntas ao senhor, do nível, de todos os níveis. Está certo? Nós vamos conversar em torno de 40, 45 minutos. Se passar, não tem problema, quer ter uma hora. Eu sei da sua disponibilidade. Mas o senhor, é um prazer imenso tê-lo aqui no Bloco do FIFA. Primeiro, é uma pergunta de praxe desde quando eu iniciei minhas lives. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do governo Bolsonaro diante dessa pandemia. Aproveitando também, para o senhor falar também do caso do ministro da Educação de hoje, que foi, como que diz aqui o Matuto, barrado o currículo dele. Ele diz que tinha doutorado na Alemanha. E, na verdade, não constataram isso. O que o senhor tem a dizer do governo Bolsonaro? E aproveitando o caso aí do novo ministro Decotelli, o Carlos Alberto Decotelli, do problema do seu currículo. Primeiro, a questão do governo Bolsonaro, a gente precisa, eu sempre avalio, que a gente está em um momento de união. Acho que cada um, cada política tem sua maneira de enxergar. Eu tenho visto, e a Câmara e o governo federal têm feito algumas atitudes, enfim, algumas ações para ajudar as pessoas. Então, a gente colocou aqui os R$ 600 para as pessoas, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas o presidente Bolsonaro sancionou. Então, a gente também tem que falar isso. A gente teve a questão do auxílio às pequenas e médias empresas. E o presidente Bolsonaro também foi o progredor do Senado, mas o presidente Bolsonaro também sancionou. Então, nós também tivemos a recomposição de FPM e FPE, que são os fundos de participação do município, dos fundos de participação dos estados. Também foi a medida provisória do governo do presidente Bolsonaro. Depois, a gente teve aquela ajuda aos estados, quase 60 bilhões de reais, que foi com a construção do Congresso Nacional com o governo Bolsonaro. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está num momento de construção. Muitas vezes, a gente fica vendo alguns debates entre certo ou errado, enfim. Cada um tem sua maneira de entender. A gente tem que respeitar, muitas vezes, as atitudes do outro, mas a gente tem que fazer as nossas atitudes. Isso não é uma crise que é da política pública. Isso não é uma crise só do serviço público. Isso é uma crise que a gente precisa enfrentar com as pessoas. A gente não precisa, deixa eu te dizer, antigamente, não, falta isso, não é isso. Essa crise não tem vacina, então não é falta de vacina. Não tem cura. Então, a gente precisa fazer nossa parte. A gente tem que fazer nossa parte. E é fazer isolamento social, quem tem que sair, sair de máscara, álcool em gel, não fazer festa, não fazer eventos. Então, eu estou aqui dizendo a você porque é muito fácil criticar. É muito mais fácil criticar do que apoiar. Mas eu estou aqui dizendo a você as ações que foram feitas entre o governo federal, o Congresso Nacional, para ajudar estados e municípios. A gente veio aí, a gente brigou aqui, conseguimos mais de 20 respiradores para o estado de Pernambuco. Então, isso é um conjunto de coisas. A gente entende, algumas pessoas tratam, fazem política, e eu faço a política pública. Então, o governo Bolsonaro, nesse inquisito, tem, da sua forma, respeitando suas opiniões, mas ele tem feito ações em conjunto com o Congresso Nacional, liderado pelo presidente Rodrigo Maia, que a gente tem, juntos, feito um trabalho para tentar minimizar essa crise. Porque nós não podemos resolver porque não tem vacina e nem tem ainda cura, nem remédio. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa dizer o que cada um faz. Vamos ao Paulo Câmara, fazer um excelente trabalho em Pernambuco. Então, assim, a gente também tem que dizer por que excelente. Porque ele está fazendo o que ele pode. Porque isso não tem questão de remédio, aquele remédio. Enfim, isso é a ciência. Isso aí não é da política, é da ciência. Esse outro remédio é da ciência. A política pública, o gestor público, o prefeito, o governador, o presidente, tem que cada um com sua responsabilidade dar o que é importante para atender a sua população. Então, esse é um caso. A questão do ministro da Educação, eu estive com ele quando ele era presidente do FNDE. Seca. Não, presidente do FNDE. Ele passou um período com o presidente do Fundo Nacional da Educação. Eu gostei muito dele, viu? Preparado, colocou bem, mas hoje eu vi essa questão aí dos currículos, até lamentei um pouco, mas vamos aguardar. Eu tenho a certeza que, assim, se ele puder ficar é melhor. Ele é um cara preparado, bem intencionado, é um cara cordial. Eu acho que a gente tem tudo aí para a gente estar aqui tentar uma paz nesse ministério da Educação, porque, como disse no passado, eram muito difíceis as coisas, era muito difícil o diálogo. E eu, que sou de uma escola do diálogo, tenho dificuldade quando tem uma briga, quando tem uma, vamos dizer assim, porque eu acho que a gente tem que caminhar juntos. No momento desse, eu sempre gosto de levar minhas conversas sempre para o lado prático. Se estiver numa canoa, um remando para o outro, outro remando para o outro lado, a canoa fica rodando. Quem mexe com canoa sabe o que é isso. Então, é a mesma coisa você pegar um móvel e um empurrar para o lado, outro empurrar para o outro. Então, atrapalha. Então, eu gosto sempre de debater, de conversar, tentar encurtar o caminho para a gente poder chegar ao nosso objetivo, que o mais importante hoje é salvar vidas. Quando o presidente Bolsonaro se elegeu, o senhor deu uma frase exatamente assim, que o presidente tinha que olhar para o Nordeste, pois os estados do Nordeste, juntos, chegavam ao PIB do Chile. Pergunto, o presidente Bolsonaro, nesses 18 meses, tem olhado da forma que o senhor imaginou para o Nordeste? Ainda não, ainda não, mas a gente tem visto que ultimamente, nesse ano de 2020, ele vem com um olhar diferente. Eu acho que a gente precisa ainda fazer uma política pública para o Nordeste. A gente nordestino não quer esmola, a gente não quer migalha, a gente quer oportunidade, porque nós somos um povo guerreiro, um povo lutador, um povo que tem coragem e que sabe trabalhar muito bem. O que bota a mão cresce. Você vê o exemplo de Petrolina, a riqueza que é. Você vê a riqueza que é lá. E há oportunidade de ter Petrolina em São Francisco. Você vai no Araripe, a questão do gesso, no polo gesseiro, você vê o potencial que tem e aqui com muita dificuldade, mesmo longe dos grandes centros, mesmo com dificuldade de logística, consegue colocar 95% do gesso do Brasil sai do Araripe. Nós vamos para o Pajeú, onde tem grandes centros de distribuição, onde tem o povo guerreiro. Então, você mesmo com as dificuldades, você consegue ter resultado. acredito eu que o presidente precisa olhar mais para o Nordeste. Isso é uma crítica construtiva. Eu acho que a gente tem grandes desafios. A gente tem aí na área do carneiro, do bode. É um desafio. A gente precisa trabalhar melhor. A gente tem grandes desafios. Melhorar a questão do São Francisco, potencializar mais ainda com outras coisas. Melhorar a logística. Eu acho que a grande obra que eu acho que o presidente Bolsonaro devia botar a mão era a transnordestina, que ela ia mudar a cara do nosso sertão. Ela ia fazer o sertão chegar perto do mar. então a gente esse ano teve um ano de chuva. A gente é um povo guerreiro. Então a gente precisa disso. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem feito algumas coisas, mas está muito aquém do que eu sonho, do que eu desejo, que é o desenvolvimento regional, a gente tendo a bacia leiteira no Agreste. Então tem muita coisa que a gente tem. Potencializar o polo de confecção do Agreste, Santa Cruz, Toritama. Então a gente tem muito fomentar mais ainda e com mais, chegando mais junto do treino turístico, da parte turística dos hotéis de Porto de Galinha, de Itamandaré, de Itamaracá. Então a gente precisa, é isso, é um olhar diferenciado. Então acredito que ele nesse primeiro um ano foi tímido, mas ele vem já mostrando a partir de janeiro um olhar diferente, entendendo, e eu espero poder com o tempo contribuir, levar minhas ideias. Eu tenho um conhecimento de Pernambuco, porque eu conheço cada região do estado, conheço as pessoas, seus sofrimentos, suas alegrias, seu potencial, seus defeitos, suas qualidades. Então eu espero um dia ter a oportunidade de apresentar ao governo federal tudo que eu acho importante para a gente transformar sonhos em realidade, que é gerando emprego, gerando renda, principalmente as pessoas tendo dignidade e tendo que comer, que isso também é importante para as pessoas viverem bem e com saúde. Qual é a posição do senhor em relação a essa votação que a Câmara deve votar essa semana sobre as eleições deste ano? Senhor, qual é o seu posicionamento e a questão das datas? Veja, eu estou debatendo ainda, falei, estou tentando falar com um ou outro, ou já falei há um mês atrás, enfim, tenho falado com o meu grupo político, meus prefeitos, lideranças, todas as pessoas, e a maioria tende para o dia 4. Realmente, eu não vejo diferença do dia 4 para o dia 15 de novembro. Eu acho que se fosse haver alguma mudança na questão sanitária, eu acho que teria que ser após ter uma vacina, mas não é possível, não é esse o que está discutindo, está discutindo se é 4 ou 15, eu ainda, eu estou ouvindo as pessoas, eu acho que isso não volta amanhã, volta quarta ou quinta e eu vou intensificar as conversas com o meu grupo para ver, para formar a minha opinião, formar a maioria, eu sou deputado do povo pernambucano, eu tenho um grupo que me apoia, tudo que eu faço é sempre combinado com eles, ouvindo, é importante, eu tenho minhas posições, mas eu tenho um grupo, e eu devo satisfação à população, às pessoas, e também devo esse grupo, então, eu estou ouvindo eles, e tenho assim, até agora, tenho ouvido, enfim, não significa que eu vi ontem, hoje não, eu tenho falado sempre, e sempre pergunto, que mais ou menos ficou, e entendimento, que dia 4 de outubro, então, essa tende a ser a nossa posição, porém, eu há pouco soube, antes de entrar aqui na live com você, que está havendo um acordo, aqui em Brasília, para votar isso, então, que acordo é esse, como é, eu não sei, porque eu entrei na live, não consegui ver ainda, mas eu vou me formar, e consequentemente, eu vou me posicionar, como sempre eu faço, tendo posição, porque a gente tem que ter lado, a gente tem que ter respeito, e respeito ao nosso lado, e ao lado dos outros, porque cada um pensa do jeito, com certeza, cada um pensa em melhorar a vida das pessoas, então, hoje, a tendência, do nosso caminho, é votar dia 4 de outubro. Correto. Deputado, o senhor, apresentou o manifesto, dos representantes, do setor de rádiofusão, de todo o Brasil, foi uma medida, que o senhor, uma medida provisória, 923, que foi aprovada, inclusive, o presidente da SERP, de Pernambuco, que é o companheiro, meu amigo particular, meu colega, Nilson, daqui de Afogados, fez também uma nota, ele elogiando, e que o senhor explicasse aí, como é essa medida, provisória. Deixa eu explicar, o presidente Bolsonaro, mandou, provisória, permitindo, os sorteios, com premiação, pelas grandes redes de televisões, para poder fazer promoções, e nessa promoção, ter um sorteio, que não fosse jogo, que não fosse dinheiro, mas que fosse bem, uma televisão, um carro, uma moto, eu entendendo, que isso seria, muito, seria muito restrito, às grandes redes, vendo, as dificuldades das rádios, da rádio difusão, das pequenas televisões, eu consegui, no meu relatório, consegui convencer o governo, da importância, de a gente colocar, para todos, das rádios, é um novo modelo, vamos dizer assim, é um novo modelo, de receita, não é só os anúncios, mas agora, uma rádio, uma pequena rádio, vai poder sortear um telefone, fazer uma promoção, de um telefone, fazer uma promoção, de uma televisão, de um carro, de uma moto, enfim, então, nós estamos, dando uma possibilidade, e foi aprovado, semana passada, no Senado, nós estamos, dando uma possibilidade, de, de, ter mais uma receita, para a rádio, por isso, que a rádio difusão, que passa pelo momento, seríssimo, numa crise enorme, de receitas, até, tenho sabido, muitas rádios, estão se fechando, lamento, porque eu sou, fã de rádios, eu acho que, a rádio hoje, chega nos rincões, chega nas pessoas, que estão vindo no carro, na roça, no roçado, na empreitada, na lida, enfim, mas, a gente tenta, dar uma nova receita, que possibilite, que essas rádios, sobrevivam, e continuem passando, informação, levando música, e levando informação, às pessoas, que querem ouvir a rádio. O senhor, anteriormente, falou, e agora, eu vou entrar, na seara do Estado, eu queria que o senhor, dissesse assim, o senhor já disse, anteriormente, mas, faça uma avaliação, bem, bem clara, do trabalho, do governador, Paulo Cama, e sua equipe, diante da pandemia, que hoje, nós estamos, dizem ele, que eu penso assim, eu penso assim, a Covid, existe e é real, que em afogados mesmo, morreu, dois, na semana, duas pessoas jovens, um empresário, bem sucedido, e ontem, morreu, uma jovem também, em cinco dias, e eu vejo o seguinte, eu vejo que todo dia, tem coisas novas, que aparecem, a notícia de hoje, é uma vacina, que está lá na China, que diz que vão, aí eu queria saber do senhor, qual é a avaliação, que o senhor faz, do trabalho, do governador, Paulo Cama, e sua equipe. Primeiro, eu quero dar parabéns, a todos aqui, do governo de Pernambuco, e não do governador, Paulo Cama, a gente vê, equipamentos de estados, você vê, na velocidade, quantos leitos, eles inauguraram, em Recife, quantos leitos de UTI, cresceram em Recife, os hospitais provisórios, Pernambuco não teve hospital de campanha, na capital, eram hospitais, estavam fechados, e o governo federal, o governo estadual, liderado pelo governador, Paulo Cama, assumiram esses hospitais, então, a gente vê, como um trabalho importante, um trabalho, que tem mostrado ao Brasil, que com muita união, com muito planejamento, mesmo atropelando pelo tempo, a gente tem um resultado, deleito de UTI, deleito de retaguarda, enfim, importante, ele agora está vindo para o Agreste, e vai chegar ao Sertão, com o hospital de campanha, então, eu vejo um trabalho importante, quero dizer que é o seguinte, essa questão, da doença, de contágio, não é de governo, é porque, isso é uma coisa que, acontece, porque, isso é um vírus, não existe uma proteção, né, então, as pessoas ficam ligadas, não, porque esse índice cresceu muito, no, a contaminação, vem, de quem faz o rolamento social, de quem respeita, de quem precisa, consegue fazer, porque tem outras pessoas, que trabalham, né, então, eu fico vendo, as pessoas criticam, eu acho que, a crítica, salutar, é importante, mas, eu quero deixar aqui, é importante, a gente ver, que o governador, tem feito um trabalho, né, dentro do possível, né, em Pernambuco, hoje, há uns, a gente hoje, não tem mais fila de UTI, né, então, as pessoas, em São Paulo, com fila de UTI, é, em Pernambuco, não tem fila de UTI, graças a um trabalho, mesmo com a correria, do dia a dia, né, que o governador, conseguiu implementar, agora, a questão, de remédio, de medicamento, é uma questão científica, né, a gente não pode misturar, o gestor público, entrega, o equipamento pronto, para a ciência, conduzir, né, isso aí, você não pode, as pessoas, não podem confundir, que o governador, o governo humano, enfim, a ciência é que conduz, né, e essa questão, dessa doença, é muito nova, cada hora, tem uma coisa diferente, né, então, que é a ciência que coloca, né, a gente vê hoje em dia, eu lamento muito, muitas pessoas dando opinião, remédio para lá, remédio para cá, quem tem que dar remédio, é o médico, né, as pessoas que precisam, tem, tem que estudar sobre isso, não, porque eu acho que você faz isso, não, a gente tem, tem a ciência, que estudou, é um vírus novo, né, então, eu, quero pegar aqui meus parabéns, respeito, quem não acha, né, não é, não é paixão, mas é razão, e é quem conhece, né, ver os problemas do Brasil, e ver no Brasil todo, como Pernambuco, ver se destacando na questão, do governo, das condições de trabalho, para poder ajudar a salvar vidas. O deputado Fernando Monteiro, quero dizer aos ouvintes aqui, que ele é jovem, está no seu segundo mandato, vou repetir de novo, foi deputado, foi o primeiro suplente na eleição de 2014, e assumiu, quando o deputado Felipe Carreira, foi chamado para assumir a Secretaria de Turismo. Deputado, seguinte, deputado Fernando Monteiro, apoia a candidatura de João Campos em Recife, veja, é até, quem comanda o Partido Progressista em Pernambuco, é o deputado Eduardo da Fonte, eu tenho uma relação, muito próxima, com o governador Paulo Câmara, então assim, dificilmente, vou sair disso, quer dizer, é o tipo de coisa que, quem me conhece, sabe do meu lado, sabe da minha história, sabe que eu tenho um lado, e dificilmente, aliás, nunca eu mudo de lado, eu sempre estou do meu lado, sempre no meu caminho, seguindo minha linha, porque acredito, no bom e no ruim, eu aprendi uma frase, uma vez, que quase disse, olha, amigo do bom, todo mundo é, amigo do bom, é bom, bom é amigo do ruim, então, eu tenho um lado, tenho posição, e a pessoa conhece, mas estamos aí, trabalhando em todo o estado, para eleger o maior número de prefeitos, vereadores, e ter a certeza de poder contribuir mais, porque na verdade, é engraçado, as pessoas me ligam, e não entendem, porque eu não falo de eleição, porque eu não toco, eu não toco sobre eleição, me ligam o prefeito, eu já tomei, porque eu não toco, porque eu to preocupado hoje, em política pública, eu preocupei, em votar essas leis importantes, preocupei em colocar, 100% das minhas emendas, de individuais para a saúde, preocupei em colocar, 100% das minhas emendas, de bancada, para a saúde, só eu e o deputado Filipe Carreira, colocamos 100% do estado de Pernambuco, para a saúde, então, preocupei em colocar mais recursos extras, preocupei em trabalhar, junto com a ministra Tereza, trabalhar, junto ao ministro Onix, para liberar um recurso para o PA, do leite, e também dos alimentos, que era importante, até foi uma crítica, saiu aí do Pagu, que, a questão da merenda, que não ia comprar, nós estamos tentando, via Conab, comprar esses alimentos, comprar as carcaças, enfim, comprar os animais, e entregar de volta, então, eu estou preocupado com isso, a gente se preocupa com a saúde, mas também se preocupa com o bem-estar, então, eleição, beleza, vai vir aí, mas a gente tem que ter as pessoas com saúde, e com comida na mesa, então, essa é a minha batalha diária, entender, e assim, estou agoniado, para ir no interior, para ver o povo, para saber como é que está, se está chegando mesmo, porque, entre a ação e chegar, é demorado, a gente está junto, então, eu falo muito pouco da eleição, se você observar meus comentários, não fala da eleição, meu negócio é política pública, é trabalho, trabalho, para melhorar a vida das pessoas, essa é, essa é meu lema, eleição, eleição é consequência, eleição é a consequência, do que vem pela frente, mas eu quero ver as pessoas com dignidade, com saúde, e com liberdade, de poder escolher, de escolher, os seus políticos, que vão guiar seus destinos, em qualquer época, que tiver eleição, mas a política pública, para mim hoje, é vital, para poder salvar vidas. Mas, mas assim, pelo que o senhor disse, o senhor tem de apoiar a candidatura de Alcântara, é isso? Claro, é isso, é o grupo que eu estou, desde o começo, na vida pública, não tem por que mudar, então, essa é a minha tendência, mas, você diz assim, minha preocupação hoje, é essa, é trabalhar, para poder dar dignidade, para as pessoas, trabalhar para dar saúde às pessoas, trabalhar para melhorar a vida das pessoas, então, eleição, eu estou discutindo eleição há 15 dias, porque há 20 dias atrás, o Patriota fez uma reunião, da MUB, eu participei, e daí, para aí que eu comecei a discutir um pouco de eleição, fora isso, meu trabalho é, recurso, 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 é para a escola, é para tudo, é o que for possível, para a gente ter uma dignidade, e sair mais rápido dessa crise, que vem assolando o mundo. O blogueiro, Mário Martins, daqui, ele está dando um comentário aqui, tem acompanhado várias ações, do deputado Fernando Bonteira, através da imprensa, é um deputado arrojado, e atuando, mas, quero saber, se poderemos ter ações dele aqui, em Afogada Região, nós vamos chegar já aí, deixa eu perguntar um negócio, deixa eu fazer uma pergunta aqui, curiosa, para mim, eu li em algum canto aí, que em 2018, 16 aliás, o senhor balançou-se para sair do PP, aí não saiu, por que foi que o senhor queria sair? Veja, eu quase saí em 2018 mesmo, do PP, eu tenho uma relação fraterna, com o presidente Círio Nogueira, que é meu amigo, quero até mandar para ele um abraço, mas eu tenho uma discordância, com o presidente estadual do PP, o deputado Eduardo Ardafonte, e a gente pensou, eu pensei, em seguir outro caminho, mas eu fui, eu sou tão bem aceito, pelo progressista, eu sou tão bem tratado, pelo progressista, e como eu sei, eu tenho muita dificuldade, de mudar de lado, se você ver minhas roupas, são as mesmas, até para trocar de roupas, eu tenho dificuldade de mudar, minhas roupas, porque eu sou apegado, às coisas que tem um sino, o símbolo, então, eu, no final, o presidente Círio Nogueira me chamou, disse que não tinha por que eu sair, que eu era um deputado importante, num partido, e que se eu ficasse, eu fiquei, estamos aqui trabalhando, enfim, é uma luta, mas entre, nada contra o deputado Eduardo Ardafonte, onde ele segue o caminho dele, eu sigo o meu caminho, enfim, cada um, seguindo sua vida, mas a gente, mas eu e o progressista, sempre tentando trabalhar, para melhor a vida das pessoas, então, foi por isso que eu fiquei no partido. Eu já notei assim, a gente nota, eu já notei, que eu entrevistei o deputado Eliberto, aqui, e eu já notei assim, que, como se eu falasse, nada pessoal, mas uma questão estrutural, e política, vocês, não viram, porque normalmente, o presidente estadual do partido, além de colega, mas assim, eu respeito, eu queria saber disso, porque eu li isso lá atrás, veja só, o senhor, teve no Pajarum, dois mil e trinta e três votos, são dezessete municípios, e o senhor, só não foi votado, em Calumbi, Pré-Gim, Santa Cruz, e Santa Terezinha, certo? Aí, eu queria saber do seguinte, teve uma, o senhor fez uma, uma taxa emenda, no valor de, o valor de, 13 milhões, foi a que tu portuguesa? Foi, quase 14 milhões. Quase 14 milhões. E o senhor designou 23, 23, cidades. Aí o que me chama, aí o que me chama a atenção, deputado, é o senhor, veja só, o senhor teve, é, uma votação expressiva, em Itabira. Teve, depois de Itabira, o lugar que o senhor teve, na cidade que o senhor teve mais votos, foi só o Ibarra. é isso? Isso. Aí o senhor teve nenhum voto em Calumbi, aí agora que a prefeita Sandra me disse, que fez vários elogios pessoalmente para mim, obrigado. Aí o senhor designou o Pajéu, somente para Calumbi. O que é isso? Vamos lá. A gente tem um, vou explicar, a gente tem aqui um método de trabalho, de ouvir nossas lideranças, ouvir as pessoas, que nos apoiam. Então, como o recurso da saúde só seria para a prefeitura, a Sandra me pediu, achei importante. Então, na questão de Itabira e solidão, enfim, nós estamos com a ação preparada de poços e hora máquina. A gente estava com a ação preparada quando veio a pandemia, mas nós estamos ainda, agora que o governo federal está se reestabelecendo um pouco, mas tenho certeza, deixa eu te dizer, gratidão é a memória do coração. Eu sou grato a Itabira, sou grato a Dinka, sou grato ao Pajéu. Vocês hoje aí, alguns, ouviram muito pouco meu nome. Ouviram muito pouco meu nome, eu trabalhei muito no São Francisco, no Araripe, no Central, no Agreste, na Zona da Mata. Mas nós estamos hoje ainda com um ano e meio de mandato. A gente tem muito tempo ainda para trabalhar. Eu sei que estou em falta, estou devedor, mas eu devedor, porque quando a gente não tem a prefeitura para poder ajudar, temos dificuldade. Eu coloquei um carro para meu amigo Chieta, em Carnaíba. porque tem coisa que a gente não divulga. Enfim, mas eu estou devendo ainda ir, mas eu tenho um tempo ainda para poder a gente continuar trabalhando, porque está no... Veja, eu posso dizer assim, olha, eu vou fazer não. Eu não fiz ainda, ainda é porque fui cobrado não, é porque está no planejamento. Mas com a crise sanitária, todo recurso foi para a saúde. E eu sou transparente, sou para dizer, admito meus erros, minhas falhas. filizmente nós estamos devendo, mas a gente tem tempo ainda, e com certeza vocês vão ouvir muito falar desse deputado. Se você vai perguntar a Sandra, se você vai perguntar a Luciano Duque, enfim, nós estamos aos poucos entrando no PAGEU, sendo com um coração grande, para poder ouvir, para poder escutar, para a gente poder trabalhar. E a gente tem certeza, que vocês em breve aí do PAGEU vão... Você vai dizer, rapaz, aquele deputado falou aquele negócio, eu nem acreditei. Mas quando foi agora, eu estou envolvendo, vocês vão ver em breve aí, no trabalho. Mas eu acredito, porque anteriormente, Luciano Duque mesmo, disse a mim, pessoalmente, que o senhor estava ajudando muito ele. E ultimamente, agora, Sandra, prefeita de Calumbi, fez rasgados elogios ao senhor. Tanto que, para o pessoal saber, Sandra votou em Carro Maniçoba, nas últimas eleições. Por isso que o senhor não teve nem um voto. Mas aí, agora, exatamente isso. Lá, em Serra, não. Em Serra, o senhor foi votado, mas, Luciano e eles mesmos, fazem o elogio ao senhor. Outra curiosidade da sua vida, até porque a gente está aqui, num mundo bem descontraído, e eu queria saber o seguinte, veja só, o senhor, é metropolitano. O senhor, lá de Recife, sobrio, do ex, do presidente do Tribunal de Contas da União, Zé Múcio Monteiro, uma pessoa que eu admiro demais, E, o senhor, eu fui verificar a sua trajetória, e vi o seguinte, me mostrou a curiosidade. A votação de 2018, o senhor teve, expressivamente, no Ararim, o senhor teve 5.663 votos, e, em Rubi, 41% dos votos. Em Santa Filomena, o senhor teve 44% dos votos, 3.567. E, em Afranho, o senhor teve 34.425. Enquanto, em Recife, o senhor teve 2.000. Aí, me mata essa curiosidade. Fernando Monteiro, um metropolitano, com uma votação expressiva, na região do Ararim. O senhor focou sua política, mais no Ararim, ali no central. Na verdade, o que é que eu falo? Primeiro, eu digo o seguinte, eu sou nascido, na capital, criado no Agreste, porque eu morei muito dentro de Garinhões, e sou apaixonado pelo Sertão. Então, minhas bases, minhas bases fortes, são entre o Ararim e o São Francisco, onde eu sou o deputado, o segundo, o primeiro, mais votado dessa região, como também no Agreste. Então, eu sempre me identifiquei muito com o interior. Eu sou um apaixonado pelo interior. O interior do Pernambuco, belíssimo. Eu sou um alucinado pelo interior. adoro estar no interior, junto do povo, das pessoas, comendo bode, comendo bode, buchada, uma carne guisada. Então, eu gosto muito. Então, fui identificando, fui conseguindo trabalhar melhor no interior. Gosto da capital, mas nada assim. Mas a minha grande identificação é com o interior. Minha grande identificação. então, fui levando e hoje, eu sou um metropolitano, sertanejo, porque eu sou uma parte do sertão. Então, a Zona da Mata, o tempo de Ribeirão, a Zona da Mata, de Primavera, enfim. Então, eu hoje tenho voto em todo o Estado e trabalho em todo o Estado. Mas, eu sempre vejo, sempre vejo a minha votação, é o São Francisco, e o Araripe. Quem sabe, em breve, no Pajeou, a gente vê. Deus quiser, vai estar lá. Agora vai, né? Agora vai. Então, é um prazer, porque eu sou, o pernambucano, do litoral, da capital interior, é o máximo. Mas, a gente vai, sempre identificando, trabalhando mais, e vai, levando, nossa, 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 focando, né? Mas, não esquece Recife, sempre ajuda, que pode ajudar o governo do Pernambuco, para poder ajudar o povo do Recife. Nós temos amigos do Recife, trabalhando para o Recife, mas, a gente sempre foca no interior, né? E estamos aí nessa projetória há cinco anos e meio. Tem um rapaz aqui, por nome de Marcos, que até me chamou a atenção agora, ele dizendo que é, o senhor é um dos representantes dos produtores de cor. Marcos Davi, é o nosso amigo. Onde é essa região do Cucre? Onde tem coco? Não, 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 hoje nós temos muito no sertão, né? Rigado. Então, tem muito aí, né? E aí, tem o povo lá, tem as pessoas que estão no litoral, mas o forte, nosso forte, é no sertão, no São Francisco, tem o coco rigado, e nós brigamos, para que a gente beba água de coco nacional, né? Porque, muitas vezes, importam, e aí, é uma luta nossa, minha e de Marcos, né? Importam, é, e fazem o coco, uma água de coco, sei lá, meia aí, híbrida, né? Então, tira o nosso emprego, tira a nossa renda, e o coco não é bom. Então, a gente tem essa luta, no rótulo, em massificar, nossa água de coco, que é um produto que é para o mundo, e que muitas vezes, colocam aqui, no Brasil, importar da Indonésia, então, é minha luta com eles, eles sabem disso, toda a luta do agricultor, quero dizer aqui, que os pequenos e os grandes agricultores, contem comigo, né? Eu sou, eu digo, o Carlos Vera diz que, não sabe como é, porque eu, eu brigo, eu brigo, pelo pequeno agricultor, pelo trabalhador rural, né? É, ajudei ele na Previdência, no governo Temer, é, então, o Carlos Vera sabe disso, meu amigo deputado federal, Carlos Vera, então, a gente, eu, eu luto, né, por eles, porque vejo, que eles são a fonte que sustenta muita gente, alimenta muita gente, e é quem sabe mesmo, plantar são eles, então, o coco é uma das coisas que a gente precisa potencializar mais, na região do Petrolânia, enfim, de São Francisco, mais, porque é importante, para a gente ter emprego, dignidade e renda nessa região. Deputado Fernando Monteiro, vai apoiar a candidatura do ex-prefeito Dinka, Tabira? Claro, meu amigo Dinka, vamos trabalhar, vamos começar agora, ver que quando, quando começa a eleição, quando a gente vai ter aí, a definição, se é 4 ou 15, para a gente começar aí, vamos dizer o que, nós trabalhamos na saúde, focamos nos empregos, na economia, e agora vai vir a eleição, a gente não pode fugir dela, mas na hora certa, nós vamos sentar, debater, e tenho certeza, que agora, nós vamos para a eleição aí, meu amigo Dinka, meu amigo pessoal, nós vamos lutar, para ver uma Tabira diferente, porque Dinka, quando foi prefeito, foi um grande prefeito de Tabira, e o povo Tabira não esquece, porque eu fiz porta-a-porta com ele, andei na feira com ele, feio de evento com ele, e vejo o carinho que o Porta Beira tem por ele, então, ainda é pré-candidatura, não se fala em eleição, mas quando na hora certa, inclusive, quando eu for, se puder ir, aí, se eu puder voltar, ter o convite social lá, eu vou passar aí, meu filho, vamos tomar um café, então, a gente está aí, estamos em Limoeira, enfim, nós estamos trabalhando. Exatamente, não, quando o senhor vier, o senhor vai visitar lá, meu blog, lá, meu Modesto blog, lá, e a gente vai tomar um café, e bateu, deputado, eu queria lhe agradecer, pela disponibilidade que o senhor teve comigo, conosco, e dizer que sou admirador do seu trabalho, até porque, o senhor tem um trabalho, de mídia, muito, muito bom, é uma assessoria de imprensa, que é atuante, atuante mesmo, diferente de alguns parlamentares, e dizer que, o Pajéu, como o senhor disse anteriormente, com certeza o senhor vai ter, uns apoios aqui, queria lhe agradecer, e queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, nesse momento. Primeiro, eu quero aqui agradecer, dizer a importância, eu, todos os blogs, eu trabalho, a gente observa, tenta conversar, dialogar, mostrar, os blogs que falam a verdade, as rádios, então, para mim, a comunicação é importantíssima, porque quando a gente está longe, aproxima as pessoas. Dizer, da minha admiração, por você, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo trabalho sério, que você faz, dizer, quero deixar aqui um abraço, para o meu amigo prefeito, Luciano Duque, Sandra, meu amigo, Vinca, dizer da importância, de todos eles, na nossa vida pública, na nossa carreira política, na nossa nova, nossa nova, vamos dizer, jovem carreira política, porque só tem cinco anos e meio, então, dizer, muito obrigado, a todos que me recebem, acho que, onde eu vou, em Serra, onde me recebem, muito bem, as pessoas me recebem, em Calumbi, em Itabira, agradecer, e dizer, do carinho, da importância, e do trabalho, do povo, do PGEU, para Pernambuco, então, meu abraço, quem puder ficar em casa, fique, quem não puder, saia de máscara, álcool em gel, e tenham certeza, que a gente está aqui, trabalhando, e que vocês, vão ter, o deputado Fernando Monteiro, valeu FIFA, muito obrigado, fique com Deus, boa noite, um abraço, um abraço, boa noite, muito obrigado, tchau,